Fala minha galera, mais um vídeo aqui na nossa assistência e no vídeo de hoje vocês vão me acompanhar aqui fazendo a manutenção de um no-break O no-break que eu vou mostrar pra vocês, nós vamos fazer a substituição da bateria, né? Eu tô supondo que a bateria dele está ruim, então bora lá pra minha bancada, pra esse vídeo também aqui não ficar muito longo E vocês é claro, pegarem algumas dicas que eu tenho pra vocês, bora lá! Então vamos lá galera, o no-break que eu tô falando é esse aqui, desculpa pelo carro fazendo discurso de ódio aí, né? Porque aqui, como a gente tá na assistência, sempre vai ter algum barulho, então desde já já peço desculpa pra vocês por conta de qualquer barulho que tenha aqui no vídeo Mas vamos tentar agilizar aqui o máximo possível Como eu disse, o no-break é esse aqui, ele é um no-break da Intelbras Caso você queira adquirir um no-break como esse aqui, eu vou deixar o link aí na descrição Porque sem dúvida, esse modelo de no-break aqui é um dos melhores, né? Que tem um melhor custo-benefício pra você ter em casa Então eu vou deixar aí na descrição desse vídeo Mas vamos seguindo, o que é que tá acontecendo com esse no-break aqui? Ele simplesmente parou de carregar, ele não liga, não liga de forma nenhuma E quando ele ligava, ele já não segurava mais a carga, né? Por exemplo, ele estando ligado lá no computador, quando faltava energia, em vez de ele segurar a carga Ele desligava também o computador Então, por esse motivo, eu parei de utilizar ele pra fazer a manutenção dele, né? Fazer a substituição na bateria Porém, nunca tive tempo de fazer E agora eu tô vendo que ele nem sequer liga Mas como eu já tô supondo, eu creio que seja a bateria E por ventura também, eu já comprei a bateria de substituição Porque caso seja realmente a bateria, nós já vamos ter uma bateria em mãos aqui Pra fazer essa substituição, não é isso? Então, vamos seguindo aqui Primeiro passo, obviamente, vai ser desmontar o nosso no-break Então vamos desmontar ele aqui rapidinho Pra gente testar pra ver se realmente é a bateria que tá com problema Ah, galera, agora que eu tô me lembrando Esse no-break aqui, na verdade, eu já fiz a manutenção dele Ele tava com problema na bateria, mas eu consegui fazer a recuperação da bateria, né? Mas eu creio que como ele voltou a dar esse mesmo probleminha Mas já, obviamente, depois de um bom tempo Nós vamos ter que realmente substituir a bateria, né? Mas mais pra frente aí no vídeo, eu mostro pra vocês Como foi que eu recuperei a bateria desse no-break aqui Sem fazer a substituição, não é isso? Vamos desmontar ele aqui e eu mostro pra vocês Prontinho, no-break desmontado O que é que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos primeiramente testar essa bateria Eu já tô vendo aqui que tem bastante oxidação aqui no conector No polo positivo Mas mesmo assim eu creio que não seja isso o defeito, né? Mesmo assim, vamos fazer um teste rápido aqui, né? Só pra ver a carga dessa bateria Eu creio que ela vai estar quase zerada É isso mesmo, ela tá pegando aí 6.77 Não sei se tá dando pra ver no vídeo, né? Então realmente essa bateria aqui tá bem baixa, né? A carga dela tá bem baixa Ela tá praticamente zerada Então é o seguinte Como eu sei que essa bateria aqui tá ruim Eu já fiz uma recuperação dela anteriormente Mas depois de um tempo ela voltou a dar esse mesmo defeito Então tá na hora realmente de substituir ela Então pra fazer isso nós vamos remover aqui esse parafuso Pra tirar a bateria aqui Prontinho, removeu o suporte E agora vamos tirar a bateria Bom Mas antes da gente colocar a bateria nova no lugar Eu vou explicar pra vocês aqui Como você pode estar tentando recuperar esse tipo de bateria aqui Não adianta você colocar pra carregar O que você vai fazer é o seguinte Você vai pegar alguma espátula, algo assim Que dê pra você encaixar aqui nesses vãos Pra você remover essa tampinha Essa tampinha aqui ela é colada Observe que tá até solta Porque realmente eu já fiz a manutenção dela um tempo atrás Depois de remover essa tampa O que você pode estar fazendo aqui Você pode estar recarregando o líquido que tem aqui dentro da bateria Você vai colocar aquela solução de bateria? Não A única coisa que você pode colocar aqui É esse tipo de produto aqui É uma água bidesmineralizada É uma água que não tem qualquer tipo de mineral Então esse tipo de água aqui é excelente Pra fazer recuperação dessa bateria Mas pra recuperar ela Como eu disse, você vai pegar A bateria aqui, não é isso? Você vai remover essas tampinhas É apenas uma borrachinha, ó Observem, claro Usem luva, né? Usem luva Não faça como eu tô fazendo aqui Sem luva Mas usem luva Pra fazer esse tipo de serviço Então você vai pegar algumas ml de água Pode ser aí umas 3 ml, no máximo 5 ml Eu creio Você vai simplesmente injetar aqui dentro Desse compartimento aqui Que você tá vendo É desse buraquinho Você coloca, vem aqui E tampa Entendeu? É isso que você vai fazer Em todos eles Coloca aí um pouquinho de água desmineralizada Eu vou ver se encontro essa água aí na internet Pra vender Eu vou colocar o link aí na descrição Caso você queira Adquirir aí Pra você ter na sua assistência Pra volta e meia aí Você tentar recuperar esse tipo de bateria aqui Porque querendo ou não Em algum momento Vai acabar chegando no break aí Na sua assistência Pra você fazer a recuperação Então depois de recarregar aqui Com água desmineralizada Você simplesmente coloca ele pra carregar novamente Pode ser no próprio no break E ver se ele voltou a funcionar Geralmente Quando a bateria não é muito antiga Não é muito velha Ele volta a funcionar perfeitamente Como foi o caso dessa bateria aqui Então assim Depois que eu fiz a manutenção aqui dessa bateria Eu creio que ela funcionou aí Em torno de uns seis meses Sem parar Entendeu? Mas como deu novamente esse probleminha Então já supôs logo que fosse a bateria Então agora nós vamos simplesmente Jogar essa bateria aqui pro lado Como ela não serve mais E nós vamos colocar a bateria nova no lugar Não é isso? Então vamos lá Junto com a bateria A bateria nova Vieram alguns conectores Uns conectores novos O ideal realmente é a gente Substituir esses conectores Principalmente esse positivo aqui Porque se você observar Ele tá bem corroído Ele tá com bastante oxidação Então eu vou fazer o seguinte Eu vou remover somente Esse conector aqui Vou substituir pro novo Pra gente colocar a bateria Observem sempre isso daí Antes de você colocar a bateria Observem como é que tá Os conectores Porque não adianta você colocar Uma bateria nova Com um conector ruim Não é isso? Então deixa eu só fazer A substituição aqui Esse é um tipo de ferramenta Que é essencial Que você tenha na sua bancada também Isso aqui simplesmente É um desencapador de fio Ele desencapa rapidamente Qualquer espessura de fio Se você quiser um desse Link vai tá aí na descrição do vídeo E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto